Vamos começar aqui a aula 25 de teoria da computação. Vou falar de teoria de complexidade nessa aula. É a nossa última aula de assunto. E talvez a aula mais complexa da disciplina. Mas a gente vai bem com calma. Está cheio de gráficos a aula, cheio de ilustrações. Vou fazer uma revisãozinha rápida primeiro. Lembrando que a teoria da complexidade, eu apresentei em aulas anteriores. A gente chama de rápido. Não é que chama de rápido, mas é considerado bom. É tratado como rápido. Aquilo que tem complexidade polinomial. Geralmente, polinomial determinístico. É o que é bom, realmente. Se eu falar de algo só de tempo polinomial. Que não dê mais detalhes. Entenda como polinomial determinístico. Um algoritmo determinístico. Que é o convencional que a gente está acostumado. Que roda em tempo polinomial. E lendo-se for acima de polinomial determinístico. Existem uns casos meio indecisos aí no meio. Que é o que a gente vai tratar nessa aula em especial. Só relembrando. Polinomial é algum... Falando de tempo de execução. É algum algoritmo que roda em tempo N. N ao quadrado. N à quinta. N à sétima. N elevado a um expoente K. Qualquer. Onde esse K é fixo. Certo? O que depende da entrada é a base. Mas não o expoente. Aí a gente diz que é polinomial. E a gente vai classificar os problemas. Problemas. Em termos. Do melhor algoritmo conhecido. Mas tendo em vista algum modelo. Específico. O modelo do algoritmo. Pode ser um modelo determinístico. Ou não determinístico. Que são as máquinas de Turing. E as MTM. As máquinas de Turing não determinísticas. Ou os pseudocódigos equivalentes. Um pseudocódigo em linguagem interativa. Determinístico é equivalente a uma MTM. Um pseudocódigo que tem um comando de decisão. Escolha fazer isso ou isso. Aleatoriamente. O pseudocódigo assim. Seria não determinístico. Seria equivalente a MTM. Para efeito de classificação. Nessas classes aqui. Em especial para dizer assim. Se roda em tempo polinomial. Tanto faz olhar uma máquina de Turing. Ou um pseudocódigo correspondente. O detalhe aqui é que é sempre com relação ao melhor algoritmo que existe para aquele problema. Melhor conhecido na verdade. Às vezes. A gente não conhece. Mas pode ser que exista um algoritmo melhor. Aí a classe P. Contém os problemas de decisão. Podem ser resolvidos com a máquina de Turing. A máquina de Turing padrão. Que é determinístico. De complexidade de tempo. N elevado a K. Para um K constante. N é quadrado. N é cubo. Como eu já mostrei antes. Então tem polinomial. Uma máquina de Turing. Essa é a classe P. Semelhantemente. Os algoritmos podem ser resolvidos. Por um algoritmo imperativo. Um algoritmo. Um pseudocódigo. Certo? De uma linguagem imperativa. Pseudocódigo. Semelhante à linguagem C. A linguagem Java. Pascal. Mas determinístico. Que é o padrão que a gente programa. Em programação determinística. Que a complexidade de tempo. Seja polinomial. Se ele for polinomial. Num algoritmo assim. Ele também. Tem uma máquina de Turing. Que roda em tempo polinomial. Para o mesmo problema. A gente pode converter. Então você pode usar. Uma máquina de Turing. Ou um algoritmo. Para avaliar. Se ele está na classe P. Certo? Se achar um algoritmo. Que roda em tempo polinomial. Está na classe P. Essa é a classe boa. São os problemas tratáveis. Eles podem ser resolvidos na praca. São os que tem solução rápida. Certo? Mas se a gente agora permitir. Comando não determinístico. É um tipo de comando. Que ele executa em paralelo. Sem aumentar o tempo. Essas execuções paralelas. Não contam. Como tempo a mais não. É uma coisa meio apelativa. E irreal até. A computação determinística. Ele faz isso. Depois aquilo. Depois aquilo. É tudo bem fixo. Para uma entrada específica. Ele vai rodar sempre do mesmo jeito. Mas na computação não determinística. Nas MTNs. A gente pode ir em paralelo. Faça isso ou faça aquilo. Venha para esse estado. Ou venha para esse. E aí. Ela. Desenvolve um monte de computações paralelas. Se uma delas. Der aceita. Você diz que aquela entrada. É aceita. Pode ser assim. Você fazer várias tentativas. De achar uma solução. Para um problema. E uma delas. Dá certo. As outras. Que deram errado. Tudo bem. Não contaram no tempo de execução. O que importa. É que o número de passos. Aqui. No ramo. Que aceitou. Seja. Polinomial. Para a classe. Que eu vou apresentar. O que é olhado. É sempre. O ramo maior. Para a classe. Que eu vou apresentar. Ele tem que ser polinomial. Em relação ao tamanho da entrada. É a classe NP. São os problemas de decisão. Que podem ser resolvidos. Com uma máquina daquele jeito. Que computa de forma. Não determinística. Em tempo polinomial. Agora esse tempo polinomial. Olhando só o maior ramo. Os outros. Podem fazer um monte de passos. Mas. Um paralelo. E eles não vão entrar. Nessa contagem aqui. Semelhantemente. O problema que eu posso resolver. Por um algoritmo imperativo. Não determinístico. Que seria. Um tipo de. Programação. Que a gente não usa na prática. Mas seria. Um. Programa que você faz assim. Agora nesse ponto. Escolha. Isso ou isso. Na verdade. Faça mesmo. Faça. Ação A ou ação B. Naquele ponto. Na execução. O código vai. Duplicar em dois ramos. Em duas threads. Dois processos. E eles vão. Computar em paralelo. Dois caminhos. Ou fazendo a opção 1. Ou fazendo a opção 2. Seriam algoritmos assim. Então. Se você fizer um algoritmo imperativo. Dessa forma. Não determinístico. Que roda em tempo polinomial. Para resolver um problema. Aquele problema. É da classe. É classificado. Como sendo da classe. NP. Isso é revisão. Certo? Problema do ciclo Hamiltoniano. Por exemplo. Que é para achar um caminho aqui. Que passa por todos os vértices. E volta ao vértice inicial. Ele tem que passar uma vez só. Por cada vértice. Não pode repetir. E volta para o vértice inicial. Nem todo grafo. Tem um ciclo Hamiltoniano. Certo? É uma propriedade assim. Não tão comum. Não tão fácil. Você tem que examinar o grafo. Para ver se existe. Uma maneira de construir o ciclo Hamiltoniano. E é um problema que vai dar só a resposta. Aceita e rejeita. Aceita quer dizer que tem ciclo. Como é que eu posso resolver. Com um algoritmo não determinístico. Isso aqui. Um algoritmo não determinístico. Eu posso fazer. Usar esse recurso. Meio apelativo. E calcular em paralelo. Então eu posso começar no vértice lá do grafo. Um dos nós do grafo. Qualquer. O vértice de início. Tanto faz. Porque ele vai voltar para cá mesmo. Ele vai fechar um ciclo. Então. Qualquer um deles pode ser usado. Digamos que seja esse. Aí eu vou escolher um caminho que vem para cá. Ou vem para cá. Ou vem para cá. Eu mando o meu algoritmo não determinístico. Examinar os três caminhos em paralelo. Ele apelativamente permite isso. Um, dois, três. Olha em paralelo isso. Vai rodar em paralelo. No próximo vértice. Para cada um deles. Eu olho todas as possibilidades também. Para seguir uma aresta X. Outra ou outra. E aí ele vai estar examinando todos os caminhos possíveis. Partindo daquele vértice inicial. Examinando todos os caminhos possíveis. Ele vai ver se algum deles passou por cada vértice uma única vez. E voltou para o vértice inicial. Se isso aconteceu em um dos caminhos. Aí ele dá o aceita. Pronto. Essa ideia que eu estou apresentando aqui. Dá para você transformar em um algoritmo não determinístico. Faz os passos assim. Como eu estou explicando. Ele olha todos os caminhos possíveis. Mas de maneira paralela. Não determinística. Ele vai achar um caminho. Só que ele acha um caminho fazendo assim. Nesse ponto eu posso ir para cá. Para cá. Ou para cá. Não deterministicamente. Eu vou testar os três. Ramifica a computação em três ramos. Um deles está testando o caminho vindo por aqui. Esse ramo que veio por aqui. Ele vai testar vir para cá ou para cá. Ele vai ramificar também em ramos paralelos. Procurando essas duas opções. Nessa aqui por exemplo. Aqui veio para cá. Ele vai testar vir para cá ou para cá. E assim ele vai ser ramificando nas opções diversas. Deixa eu ver aqui. Se achou um que passou uma vez por causa da veta e voltou para o início. Ele dá uma seita. Essa solução resolve o problema de achar um ciclo Hamiltoniano. De dizer se o grafo tem ou não. Na verdade ele só vai dizer sim ou não. Nesse caso o grafo tem sim. Ele iria achar. Um dos ramos iria achar esse caminho aqui. E ia dar a seita. Porque o grafo tem um ciclo Hamiltoniano. E esse algoritmo examinando só o maior ramo. Ele é um ramo. Deixa eu implementar direitinho. Ele pode ser até linear. Ele pode rodar em tempo N. Você faz ele gerar um caminho que tem no máximo tamanho N. O N mais 1. Porque ele vai sair de um verso e voltar para o mesmo verso. Então o maior ramo vai ter tamanho N mais 1. Não é um algoritmo linear. Mas apelativo. Calcule em paralelo. Sem custo adicional no tempo. Então são problemas. A classe NP. São problemas que podem ser resolvidos rapidamente. Mas em um modelo de computação absurdo. Que não é realista. Ele faz computações paralelas assim. Muito irreais. São computações paralelas ilimitadas. Então a definição alternativa. Para esse problema. Ou usando um modelo que é realista. Usando uma magnitude indeterminística. Padrão. Seria a classe dos problemas que podem ter a resposta verificada. Você dá uma suposta resposta. No caso do ciclo Hamiltoniano aqui. Você daria um suposto ciclo. Você dizendo. Vértices 1, 2, 3, 10, 7, 8. Você diz. Quais são. Que formam o ciclo. E o seu algoritmo só precisa verificar. Se esse ciclo de fato é um ciclo Hamiltoniano. Se você conseguir criar um algoritmo. Que verifica uma suposta resposta. E esse algoritmo roda em tempo. Polinomial determinístico. Você só vai verificar a resposta dada. Ele dá a entrada normal do problema. E uma suposta resposta. Ele vai só verificar. Se realmente responde o problema. Se você conseguir fazer um algoritmo polinomial determinístico. O problema também é da classe NP. É equivalente. Essa definição é uma alternativa. Mas que é equivalente a essa definição padrão aqui. Cadê? Essa definição padrão da classe NP. Essa com MTN. Ao invés de achar a solução. Você pode só verificar. E ao invés de usar MTN. Você verifica com a MT normal. Ele tem polinomial. Então veja. Se você pensar direitinho. Há problemas que eu preciso calcular a resposta. Em tempo polinomial determinístico. É algo mais difícil. Você tem que achar a resposta. Ou os problemas que eu só tenho que verificar. Você me dá a resposta pronta. É mais relax. Me dá a resposta pronta. Eu só vou verificar. Deixa eu verificar. É mais simples. É mais fácil eu achar um algoritmo que só verifica uma resposta. Eu acho que é um algoritmo que acha a resposta. Então a tendência natural. É acreditar que os problemas que eu resolvo em tempo determinístico. São menos do que os que eu verifico em tempo determinístico. Ou seja. A classe P seria um subconjunto da classe NP. De fato é um subconjunto. Agora lembrem-se na matemática. Quando um certo conjunto é subconjunto de outro. Eles podem ser iguais também. Porque todo conjunto é subconjunto de si próprio. O que não se sabe, porém. É se esse é um subconjunto próprio. O subconjunto próprio é um subconjunto que é realmente menor. Ele tem algum elemento a menos. Ele tem pelo menos um elemento a menos. Ele é menor, digamos assim. Então, isso não se sabe. Então, na verdade, a gente representa assim. Mas ainda não foi provado matematicamente que essa classe P é menor do que a NP. Pode ser que as duas classes sejam iguais e isso é um conjunto só. Pode ser assim. Porque não está provado na matemática ainda. Mas eu acho difícil que seja esse o caso. Então, existe aquele problema que eu apresentei na aula passada. A classe P é ou não é igual a NP? É um dos grandes problemas abertos da matemática. E eu vou apresentar aqui uma nova classe de problemas. Que pode ajudar a responder essa questão. A classe P é ou não é igual a NP? Para apresentar essa nova classe, eu vou ter que falar de conversão rápida entre problemas. Conversão rápida. Esse rápida tem como polinomial. Deve estar entre parênteses aqui. Porque não é a nomenclatura usada oficialmente, formalmente, nos livros. Eu vou falar de uma coisa chamada redução entre problemas. A redução é um tipo de conversão. Mas o termo usado nos livros é redução. Se você tem um problema A e um problema B. Digamos que você já tem um algoritmo que resolve o problema B. Será que você consegue usar esse algoritmo, adaptar esse algoritmo para o problema B? Que foi criado para o problema B. Será que tem como adaptar ele para resolver o problema A? Vou pegar uma carona nessa solução que resolve o B. Para poder usá-lo para resolver A. A ideia de redução entre problemas são situações em que isso é possível. Nem sempre é possível, mas em algumas situações é possível. Eu tenho aqui um algoritmo que resolve o problema B, como eu falei. Ou seja, dado uma cadeia do problema B, ele examina a cadeia e diz, aceita ou rejeita? Esse algoritmo aqui eu estou deixando bem aberto se é determinístico ou não. Porque a gente vai examinar diferentes situações. Algum algoritmo que resolve o problema B. Como é que eu poderia resolver o problema A usando esse algoritmo? Seria assim, se eu conseguisse pegar uma entrada do problema A e converter ela para outra entrada do problema B. fazer uma conversão que, de certa forma, preserva a relação com a saída aqui. Então, eu vou pegar uma entrada do problema A e converter para uma entrada do problema B de tal forma que quando essa nova entrada aqui que eu converti, passar no algoritmo, se der aceita, é porque essa entrada é aceita no problema A. Se der rejeita, é porque essa entrada é para ser rejeitada no problema A. A saída que der aqui é a saída que eu esperava para essa entrada. No problema A. Então, eu faço uma conversão que preserve isso, que garanta que a saída vai ter o significado adequado para o problema A. Existem situações que a gente consegue fazer isso. A gente chama aqui, a gente está reduzindo o problema A ao problema B. Reduzindo no sentido que eu estou convertendo. Então, quando tem solução para o problema B, tem para o A também. Aquela caixa amarela é um algoritmo. E a gente está interessado especificamente em uma conversão, porque aqui, de certa forma, são dois passos. Um passo é converter. Esse converter é um algoritmo. Ele é um grande passo, que pode ser subdividido em todo um processo detalhado. É um algoritmo. Então, eu vou fazer esse grande passo aqui de converter e depois fazer esse grande passo de rodar o algoritmo B. O que acontece? Eu estou interessado em conversões que sejam rápidas. Rápido para a gente é sempre polinomial. Aí eu vou falar de redução polinomial. Essa caixinha é um tipo de algoritmo que converte de cadeia para cadeia. Cadeia que representa a entrada para o problema A para uma cadeia que representa a entrada para o outro problema B. E tem que ser rápida, tem que ser polinomial. Aí a gente diz que o problema A é reduzido polinomialmente ao problema B. Muitas vezes eu vou usar esse termo e vou colocar sublinhado tudo aqui, certo? Para você lembrar. Significa isso que a gente está vendo agora. Reduzir polinomialmente. Eu converto a entrada do A para uma entrada do B e essa conversão acontece como um passo polinomial. A gente diz que o problema A é reduzido em tempo polinomial ao problema B. Reduzir polinomialmente. Eu estava alterando isso nos slides. Mais correto assim. Reduzir em tempo polinomial. Quando eu disser isso... Veja só. Já adiantando algo que vai ser relevante mais para frente. Isso quer dizer que se eu tiver um algoritmo rápido para o problema B, um algoritmo polinomial, eu tenho também um algoritmo rápido para o problema A. Deixa eu ilustrar aqui. A situação de reduzir polinomialmente do problema A para o problema B, né? Quer dizer, o problema A tem redução em tempo polinomial para o problema B. Significa que eu faço esse passo aqui em tempo polinomial. Depois eu rodo um algoritmo para o problema B. Eu estou assumindo que aqui seja polinomial, né? Para ser uma redução em tempo polinomial. Agora, o tempo do algoritmo que resolve B, ele fica em aberto. Mas o que eu estava discutindo no slide anterior é assim. Se esse tempo aqui for polinomial também, polinomial determinístico, certo? Quando eu falar só polinomial, eu entendo a polinomial determinístico. Se esse algoritmo for polinomial, que roda de forma determinística, então eu tenho um passo polinomial e mais outro passo polinomial. No geral, o algoritmo roda em tempo polinomial. Isso tudo aqui vai funcionar como um algoritmo só que resolve o problema A. Ele tem um passo macro, que é converter, e é polinomial. E tem outro passo macro, que é resolver o problema B, que é polinomial também. O algoritmo todo seria polinomial para o problema A. É por isso que é interessante achar reduções em tempo polinomial entre os problemas, certo? Se eu conseguir fazer essa redução, eu posso examinar só um deles. Se eu achar uma solução polinomial para esse problema B, achei para o A também. Só que o caso geral não é esse. O caso geral é assim. O algoritmo que resolve o problema B é algum tempo T qualquer. A redução é que é polinomial. Aqui a gente vai estudar diferentes situações para esse algoritmo, certo? Mas a redução, eu quero redução em tempo polinomial. De maneira que isso tudo forma uma solução para o problema A. assim, forma. Mas o tempo dela é T, mas esse polinomial, ela não é sempre tão boa assim. Na verdade, a solução para esse problema todo geralmente depende só daqui. Porque esse T, tipicamente, é de polinomial para cima. Nos casos que a gente vai estudar aqui. Então, se esse T aqui é de polinomial para cima, o tempo total é dominado por ele. de tal forma que o tempo total é o T aqui, que está no algoritmo que resolve o que dele. Depende dele. Porque aqui é T mais polinomial. Só que T é o termo maior, então T domina. A gente elimina o termo de menor crescimento na análise assintótica. Então, é isso, gente. A gente vai falar de reduções em tempo polinomial. Vamos falar disso. Mas essa parte aqui da solução, a gente vai lidar com tempos que não são necessariamente polinomial determinados. Vou definir aqui uma classe dos problemas NP-hard ou NP-difício. Tentando traduzir. E fica difícil chamar problemas NP-difício. A gente tem que dizer problemas NP-difíceis. Mas é o nome da classe, certo? É para ser um nome fixo, não é para estar flexionando. Então, é melhor chamar problemas da classe NP-difício. Existe essa classe de linguagem, em primeiro lugar, certo? Que tem essa característica super interessante. Existem problemas X, que são dessa classe, que tem essa propriedade. Todos os problemas da classe NP, todos, podem ser reduzidos em tempo polinomial para eles. Então, um certo problema N1 da classe NP, digamos, o problema de achar um ciclo Hamiltoniano, pode ser reduzido por problema X. outro problema da classe NP, achar o menor caminho em um gráfico, pode ser reduzido em tempo polinomial para o problema X. Outro problema da classe NP, você pode pensar qualquer um aí. Cobertura de vértices, pode ser reduzida em tempo polinomial para o problema X. Se isso acontecer com um problema X, aqui na questão, eu digo que esse problema X, ele é da classe NP-hard, NP-difício. Certo? Veja, para ele ser da classe NP-difício, todos da classe NP tem que ter uma redução polinomial para ele. Olha que propriedade forte, certo? E eu estou dizendo que existe, existem vários problemas assim. Agora veja, eu não estou amarrando qual é o tempo desse algoritmo que resolve o X. Não estou falando sobre o tempo dele, mas a redução aqui tem que ser toda em tempo polinomial. Redução em tempo polinomial determinista. Agora, o algoritmo que resolve o X pode ser qualquer classe de complexidade. Qualquer complexidade aí. Pode ser exponencial, pode ser o que for. A classe NP-hard é frouxa quanto a isso. Ela é bem liberal quanto a isso. Então, esses problemas da classe NP são como problemas coringas. Vocês conhecem a carta coringa em jogo de baralho convencional e até mesmo em joguinhos de baralho mais de criança. Sei lá, acho que UNO tem uma carta coringa também. Não sei se vocês já jogaram UNO no popular. A carta coringa ela vale por qualquer outra. Por isso que eu estou chamando de um tipo de problema coringa. Porque por meio dele, o tal problema X, que seja da classe NP-hard, por meio de um problema NP-hard, eu posso resolver qualquer outro da classe NP. Ele é coringa para a classe NP. por meio de um deles, eu consigo resolver qualquer outro da classe NP. Certo? Então, ele é um tipo de coringa. Aqui, de um algoritmo para um desses problemas dessa classe, posso resolver qualquer problema NP. o acréscimo é só um tempo polinomial. Estou falando de resolver sem pensar muito no tempo. Mas, eu consigo resolver por meio de uma redução em tempo polinomial. Então, isso acrescenta um pouquinho o tempo, que é um acréscimo polinomial. Polinomial para a gente é rápido, então, é um tempo pequeno. Com um acréscimo pequeno, o acréscimo naqueles termos que eu falei, essa solução toda aqui, porque aqui tem vários problemas em questão. Então, o problema N1 tem uma redução polinomial para o problema X e aqui tem um algoritmo que resolve X. Então, esse passozinho, essa primeira caixinha amarela, que converte de cadeia para cadeia, mais esse algoritmo aqui, o tempo todo disso é esse fator polinomial aqui, somado com esse tempo T, ou seja, por meio do problema X, de um algoritmo para ele, eu resolvo o problema N1. Só aumenta um fator polinomial que geralmente é pequeno comparado com T. Certo? Então, todos os problemas da classe NP eu resolvo assim, por meio do algoritmo que resolve X com um acréscimo pequeno, polinomial, geralmente vai ser pequeno. estou falando de X como um problema da classe NP hard qualquer, isso é uma classe de problemas, que é uma classe ampla, com muitos problemas, muito ampla mesmo, porque eu não estou dizendo que T precisa ser polinomial, nem determinístico, nem determinístico, precisa ser nada, só precisa permitir isso, que ele seja capaz de resolver qualquer problema da classe NP por meio de uma redução polinomial. Mas o algoritmo do problema X em si pode ser qualquer coisa. Então a classe NP hard é uma classe ampla, é uma classe muito grande. Certo? Eu vou agora tratar de uma restrição adicional nessa classe, que deixa ela mais interessante ainda. É a classe dos problemas NP completos, é sobre eles que eu quero falar nessa aula, na verdade. Eles são problemas NP hard, sim, e além disso, eles são da classe NP, ou seja, restringir o tempo do algoritmo que resolve esse problema, restringir o tempo do problema X, naquelas caixinhas lá. Lembrando que isso quer dizer ser da classe NP hard, quer dizer o seguinte, que todo problema NP pode ser reduzido em tempo polinomial para X. Então, se X for um certo problema que é da própria classe NP, todo problema NP pode ser reduzido para ele, aí a gente chama ele de NP completo. Veja que interessante, ele é da classe NP, por meio dele, eu resolvo todos os problemas da classe dele, da classe NP. Então, NP completo é um problema que é NP e é Coringa para a classe NP, ele permite resolver outros da classe NP. A ideia é o seguinte, é como antes, só que o algoritmo que resolve o X aqui tem que ser algum algoritmo polinomial não determinístico, eu vou ter uma corzinha diferente aqui, nem é o vermelho que estava antes, nem é o azul, coloquei um laranja, ele é polinomial não determinístico, porque ele é da classe NP, para ser da classe NP tem que ter um algoritmo polinomial não determinístico, ele próprio é da classe NP. E todos os problemas da classe NP, eu converto por meio de um passo polinomial, por meio de um algoritmo polinomial, converto para ele. Todo problema X que tiver essa característica, ele é NP-hard, ele é da classe NP, então ele é NP-completo. A gente chama ele de NP-completo, certo? Eu vou dar exemplo de problema NP-completo. O problema talvez principal da classe NP-completo é esse aqui, o problema SAT. Eu expliquei na aula passada, aqui é um recorte do meu material. O problema SAT, também pode ser chamado de problema da satisfazibilidade, não sei se essa palavra existe no português, ou se é um neologismo, mas ela existe no inglês, satisfatibility, é o problema que você recebe uma fórmula lógica, booleana, certo? Com variáveis, podendo ter a variável afirmada ou negada, e mais os operadores i ou, basicamente. Ele vai dizer sim, se aquela fórmula pode ser verdadeira, pode ser tornada satisfatível, se ela é satisfativa, se ela pode ser tornada verdade. e não, se for impossível aquela fórmula ser verdade, impossível. Uma fórmula como essa, será que ela é, será que ela pode ser verdadeira para certos valores de x, y e z, ou não? O problema SAT recebe isso como entrada, ele vai dizer aceita para essa entrada, se tiver como atribuir a x, a y, a z, certos valores que tornam a fórmula toda verdadeira. Se não tiver, se todo possível valor v ou f para cá, para cá e para cá, deixar essa fórmula falsa, falsa, falsa em todos os casos, aí a gente retorna falso para esse problema. Você poderia verificar isso fazendo uma enorme tabela verdade que vocês devem ter estudado, mas essa tabela verdade ia requerer um número exponencial de linhas, mas seria um algoritmo exponencial, seria uma boa solução. Mas existe solução para ele polinomial com algoritmo não determinístico. Mostrei na aula passada, ele vai meio que em A, escolhe um valor para x, qual? Verdadeiro ou falso? Aí calcula em paralelo. Agora escolhe um valor para y, qual? Verdadeiro ou falso? Aí ramifica também em paralelo, não determina permitíssimo. Ou escolhe um valor para z, qual? Verdadeiro ou falso? Ramifica também em paralelo. Aí em algum ramo vai dar verdade se essa fórmula realmente permitir. Você retorna a verdade. Mas se essa fórmula não permitir solução, todos os ramos vão dar falso e você retorna a falso. Ou seja, a gente viu na aula passada, o problema SAT é da classe NP, tá? Agora, o que falta provar é essa parte 2, diz que qualquer problema NP pode ser reduzido em tempo polinomial para SAT. Certo? Para ser NP completo, eu quero provar que ele é NP completo. Eu quero provar que SAT é NP completo. Ele tem que ser NP. Ele é, eu mostrei na aula passada e relembrei aqui uma explicaçãozinha rápida. E qualquer problema NP tem que ser reduzido em tempo polinomial para SAT. Opa, essa é a parte difícil da demonstração. Existe o teorema de Kutlevin, que foi provado de maneira independente por um matemático, eu creio que americano, acho que é Thomas Kutlevin, e esse Levin é russo, eles provaram quase o mesmo resultado, só que Levin russo, época da Guerra fria, não havia muita comunicação, não tinha internet assim como hoje. Então, eles provaram em paralelo quase na mesma época, um sem ter conhecimento do resultado do outro. Então, isso às vezes é chamado só de teorema de Kutlevin, mas com o tempo reconheceram que Levin também provou isso em paralelo. Está chamado de teorema de Kutlevin. Eu não sei a prova não ser correta desse nome, não. Então, vamos filmar. Ok, agora, como é que prova essa parte 2, que é o grande, a grande novidade, a grande contribuição de Kutlevin. Como é que eu provo que qualquer, qualquer problema NP pode ser reduzido em tempo polinomial para SAT? Veja, é uma demonstração que os detalhes são complexos, mas há ideias assim, por alto, dá para vocês entenderem. Então, eu vou apresentar aqui. Por que SAT é NP completo? Porque eu posso pegar qualquer problema NP e reduzir em tempo polinomial para ele assim. Eu pego um problema NP qualquer, certo? Um problema, digamos, e achar um ciclo Hamiltoniano. Se ele é NP, é porque existe uma máquina de Turing não determinística que resolve ele, certo? Vou chamar essa máquina de N. e eu quero reduzir. Para reduzir, a gente pega uma entrada do problema. Então, tá, pega uma entrada também do problema. Como é que eu reduzo e adapto essa entrada para SAT? aí o teorema do que o Cleven explica como você converte a máquina de Turing que resolve o seu problema NP, de achar o ciclo Hamiltoniano, por exemplo, junto com a entrada. Ele converte as duas coisas. Converte em tempo polinomial, depende do tamanho da entrada, polinomial quanto ao tamanho da entrada, e converte para uma única fórmula lógica. é uma fórmula lógica certamente grande, mas se é em tempo polinomial ela não pode ser grande demais. No máximo é um tamanho polinomial em relação ao tamanho da entrada. Converte para uma fórmula lógica que codifica a máquina de Turing e codifica a cadeia. mas é uma fórmula lógica tão bem construída que ela só tem solução se a máquina M aceita a cadeia W. Então você pega essa fórmula lógica e passa para o algoritmo de Sato e o algoritmo de Sato vai dizer se tem solução ou não. Se tem solução é porque a máquina aceita essa cadeia. Qual é a máquina? A máquina do meu problema N qualquer. Ou seja para qualquer problema NP eu posso fazer essa conversão em tempo polinomial determinístico que vai gerar uma entrada para o problema Sato Esse esquema aqui digamos que seja o problema de achar o ciclo Hamiltoniano aquela explicação que eu dei é como você pega a cadeia tendo em vista qual é o problema o problema é achar o ciclo Hamiltoniano esse problema tem uma máquina de Turing então aqui dentro eu codifico como é essa máquina de Turing aí eu vou converter a máquina de Turing mais a cadeia de entrada para uma fórmula lógica essa fórmula lógica serve de entrada para o problema SAT e eu posso fazer isso com qualquer problema NP então eu tem a máquina de Turing dele o teorema de que o Cleven explica como é que você pega essa máquina de Turing a cadeia e converte tudo para uma fórmula lógica essa fórmula lógica se resolve com problema SAT então deixa eu adaptar essa figura aqui para ilustrar a ideia qualquer problema NP não é para X é para SAT polinomial como é que converte usando os passos que o que levin próprio zero aí eu vou pegar uma entrada qualquer e converter claro que eu preciso da máquina de Turing de cada um desses problemas mas se eles são da classe NP é porque existe máquina de Turing para ele usa máquina de Turing aqui dentro dessa caixa de vermelho máquina de Turing daquele problema pega uma entrada do problema converte junto com os detalhes da máquina de Turing desse problema para uma fórmula lógica essa fórmula lógica é resolvida por um oito de SAC se der aceita para ela porque a cadeira pode ser aceita naquele problema porque a cadeira ia ser aceita na máquina desse problema então ia ser aceita aquele problema então gente voltando aqui então Kuklevin explica como é que faz a redução em tempo polinomial e é uma redução que vale para qualquer problema NP isso aqui é incrível então isso prova que SAC é NP completo ele é NP em primeiro lugar essa é a parte fácil e ele pode ser reduzido de qualquer problema NP pode ser reduzido de tempo polinomial para ele para o SAT destacar o SAT aqui também tá bem qualquer dúvida perguntem aí certo então é isso o SAT satisfaz essas duas características aqui por isso que SAT é um problema NP completo existem outros problemas NP completos e não são poucos não tá são vários só que depois que foi provado que SAT é um problema NP completo existe uma maneira legal de provar que qualquer outro eventual problema que seja NP completo provar que ele é NP completo que é fazendo o seguinte mostrando que SAT pode ser reduzido para ele se ele é um problema que SAT reduz para ele então ele próprio já é NP completo tem que ser da classe NP tem que permitir essa redução mas esse detalhe nem coloquei nos slides eu só quero mostrar alguns exemplos clique esse é outro problema NP completo dado um grafo e um valor inteiro positivo eu quero saber se existe um grafo existe um sub grafo dentro desse grafo que tenha k vértices que tem arestas entre todos esses vértices eu tenho um exemplo aqui eu não sei se vocês conhecem essa palavra todo se mexe eu pergunto e as respostas ultimamente nos últimos anos tem sido negativas o pessoal não conhece mais essa palavra está ficando coisa de velho ou essas palavras a palavra patota patotinha de amigos assim muito unidos ou uma panelinha conhece essas palavras conhece próximo ou também hoje é mais usado assim grupinho né isso a turma que é muito unida entre si né mas não tão unida assim com outros mas entre si super unido o nome clique em inglês tem esse significado certo é essa ideia então imagine aqui para ilustrar esse problema que cada vértice desse é uma pessoa e as arestas são relações de amizade assim não é uma amizade de confiança não é uma amizade mais próxima então num grafo como esse problema do clique é tipo o problema de achar uma uma patota que tenha esse número de pessoas e achar um grupinho vamos usar uma palavra mais aqui um grupinho de quatro pessoas tem algum grupinho assim de amigos com quatro pessoas aqui tem está em vermelho porque eu considero que isso é um grupinho porque todos são amigos de todos aqui são amigos entre si termos de grafos isso é um subgrafo do grafo principal que tem todas as arestas entre si é um subgrafo que é completo ele tem todas as arestas entre esse grupo de vértices e com cinco essa figura aqui falhou porque não tem o quinto vértice não eu não sei qual foi o erro mas teria que ter um outro vértice que tem ligação com esses quatro para ilustrar o seguinte com k igual a quatro sim esse grafo tem a resposta seria aceita ele tem um grupinho um clique o nome do problema é clique que em inglês quer dizer esse grupo ele tem um grupinho de tamanho quatro agora se a entrada for k igual a cinco ele vai dizer não falso não tem um grupinho um clique de tamanho cinco não tem o maior que tem é de tamanho quatro agora se fosse três tem tem de tamanho três dentro do grupo de tamanho quatro tem grupo de tamanho três para um para dois para três para quatro a resposta é aceita para cinco rejeita então aquele é um problema e ele é NP completo problema clique NP completo existe algoritmo polinomial não determinístico para ele e todo o problema da classe NP pode ser reduzido em tempo polinomial para ele outro problema NP completo cobertura de vértices também recebe um grafo e um valor k mas a pergunta que ele responde é essa existe um conjunto de k vértices tal que toda a aresta tem uma extremidade em um desses vértices será que existe vou dar um exemplo aqui certo você pega esse grafo e a pergunta é com três vértices com k igual a três eu consigo cobrir todas as arestas o que é cobrir todas as arestas vamos pensar aqui que isso seja um desenho uma planta baixa de um prédio algo assim onde os pontos aqui são lugares onde eu posso colocar câmeras e as arestas são corredores tá seja lá o nosso prédio do seagre não sei daqui a uns dias eu vou pegar um que nunca pisou no seagre mas acho que vocês todos conhecem bem o nosso prédio do departamento o seagre 2 agora não é mais seagre 2 é prédio do departamento de computação então a pergunta aqui seria dá pra colocar três câmeras de maneira que todos os corredores estejam vigiados pensando que a câmera pode vigiar em todas as direções do corredor e ela pode girar então essa câmera aqui colocada nesse ponto ela vê esse corredor e ela vê esse corredor nesse ponto ela vê esses três quatro corredores e no ponto 5 ela vê esses três corredores resultado todos os corredores estão sendo vigiados em termos de grafos é o problema de selecionar vértices de maneira que todas as arestas toquem em pelo menos um desses vértices ou sejam incidentes a terminologia usada em grafos em pelo menos um desses vértices nesse grafo aqui existe uma cobertura com três vértices existe é possível criar uma cobertura essa aqui que eu deixo aqui em vermelho agora com dois vértices eu acredito que não não tem como ter uma cobertura com dois K igual a dois escolhendo só dois vértices colocando câmera só em dois desses pontos não dá pra vigiar todos os corredores certo? esse é o problema da cobertura de vértices e ele é um problema NP completo também certo? o problema da cobertura é NP completo também então a gente tem como problemas NP completos todos esses aqui o SAP que é pelo termo de Kuklevin clique cobertura de vértices que eu acabei de apresentar o problema de achar um ciclo Hamiltoniano ele é NP e também todo problema pode ser reduzido a ele o problema das árvores Stenner não vou explicar mas só pra vocês saberem que existe uma lixa aqui e a lista não é pequenininha não o conceito de NP completo é bem assim é bem forte bem poderoso ele é um problema que é da classe NP e resolve todos da classe NP por meio dele fazendo uma redução intercolumial pra ele é uma exigência bem forte e no entanto existem muitos problemas nessa classe problemas de aplicação prata que teriam utilidade no mundo real só que a gente é isso que eu vou discutir agora a gente não tem ainda algoritmo determinístico polinomial pra eles esse é o problema os problemas da classe NP completo eles são problemas universais de maneira que por meio deles eu resolvo todos os outros dentro da classe NP eles estão na classe NP e servem como coringa pra resolver todos da sua classe mas também consequentemente são os mais difíceis da classe os que a gente tem mais dificuldade de achar algoritmo que rode em tempo baixo pra eles na prática só são conhecidos pra eles algoritmos exponenciais determinísticos temos determinísticos só exponenciais mas não determinísticos aí são polinomiais porque estão na classe NP eles são um tipo de elite certo da classe NP por serem os mais difíceis por serem universais meio deles eu resolvi outros então a situação é essa até onde se sabe tá que tem a classe NP como uma classe mais abrangente a classe P tá dentro dela e os NP completos são até onde se sabe uma categoria separada da classe P eles são a elite todo problema NP pode ser reduzido pode ser resolvido por meio de um problema NP completo qualquer que eu escolhi pra ser NP completo tem que ter essa característica é então até onde se sabe essas classes estão separadas mas a classe NP completa não tem prova matemática de que ela tá de que é impossível ter uma solução polinomial determinística pra ela não tem prova matemática só que na prática a gente também não achou um algoritmo polinomial determinístico pra eles só polinomial não determinístico né por ser parte da classe NP então fica em aberta a questão a classe se essas classes tem ou não interseção se é classe P ou não igual a NP classe P e NP completo tem interseção etc ah só pra mostrar mais um detalhe tá pra ser NP completo tem que ser da classe NP e tem que ser NP hard né lembra que eu falei NP hard é ser coringa né serve pra todo problema ser reduzido pra ele ser resolvido por meio dele então NP hard pode ser representado assim ó com uma curva que sobe pras classes mais complexas assim sem limite tem problema que tá aqui fora que é NP hard e é difícil mesmo problema da parada por exemplo por meio dele eu posso reduzir todos da classe NP pra ele NP hard é o Turing Routing Problem problema da parada de máquina de tudo Vertex Cover Problem problema da cobertura de Vertex que eu já apresentei tá na classe NP completa tá aqui em cima agora da classe P tem o exemplo do caminho problema do caminho mais curto em grafos problema do caminho mais curto na classe P até onde se sabe é isso pensando que a classe P e a NP são distintas né não são exatamente idênticas mas vamos voltar a pensar nos NP completos é a elite da classe NP como eu falei essa elite o que é que ia acontecer se fosse descoberto um algoritmo polinomial determinístico da classe NP completa ou seja haveria uma interseção entre essas duas tá mas é só um algoritmo pra um dos problemas NP completo só o que aconteceria isso é uma pergunta interessante que tem impacto grande se a gente descobrisse isso teria um impacto grande na teoria da computação veja só pela definição de NP completa pela definição isso quer dizer que todo problema NP poderia ser reduzido polinomialmente pra esse problema NP completo X vamos chamar e esse problema NP completo X agora tem uma solução polinomial determinística ou seja eu ia ter solução polinomial determinística pra toda a classe NP seria uma solução em dois passos primeiro faz a redução faz a conversão pra o tal problema X segundo resolve o problema X usando esse algoritmo polinomial determinístico e aí qualquer problema NP ia ser resolvido em tempo polinomial determinístico também ou seja todos os problemas NP estariam dentro da classe P então a classe NP e a classe P iam ser uma classe só na teoria eles chamam isso de colapsar a classe NP ia colapsar pra classe P ela ia cair pra dentro da classe P eu seria iguais na verdade na verdade isso tem a ver com a quarta parte da aula parte final já finalizando seriam ideias de como eu provaria que P é ou não igual a NP isso que eu apresentei agora já responde uma parte certo um caminho de como provar respostas pra esse problema mas vou dar uma contextualização aqui uma curiosidade essa questão se P é ou não igual a NP é uma das questões em aberto mais importantes da matemática e da teoria da computação é uma questão que tem um prêmio de um milhão de dólares para quem apresentar a solução a resposta convincente definitiva pra ela o problema é apresentado assim porque a gente não sabe se a classe P é ou não igual a NP ao que tudo indica são diferentes é a impressão da maioria dos grandes pesquisadores mas não tem prova matemática de que são diferentes então está em aberto ainda vamos ver as duas possibilidades como é que eu poderia provar que as classes são iguais como é que eu provaria que elas são diferentes só mostrando em diagramas se elas forem diferentes é o diagrama que eu apresentei antes NP completo é uma elite aqui da classe NP P completo é a elite P são os mais simples que eu resolvo em tempo polinomial agora se eu provar que P é igual a NP as três são a mesma classe P é igual a NP que é igual a NP completo as três seriam iguais vamos ver alguns caminhos não são os únicos caminhos possíveis é só um para cada possibilidade como é que eu provaria que P é igual a NP no fundo é o que eu expliquei agora há pouco bastaria eu mostrar um algoritmo que resolva um problema NP completo e esse algoritmo teria que ser polinomial determinístico eu vou recorrer aqueles diagramazinhos que eu fiz certo esse aqui problema para ser NP completo ele é em si mesmo um problema que tem solução polinomial não determinística certo eu falei do algoritmo do problema SAT existe um algoritmo para ele que é polinomial não determinístico certo e todos os problemas da classe NP são reduzidos em tempo polinomial determinístico para o SAT aí o que é que eu falei como é que eu provo que a classe P é igual a NP ou seja que todos os problemas NP tem solução polinomial é só essa parte aqui que está polinomial não determinístico eu consegui achar um algoritmo que seja polinomial determinístico pode ser o algoritmo SAT ou poderia ser outro algoritmo ou outro problema NP qualquer vou deixar SAT aí certo mas não seria a única opção não qualquer NP completo serviria de exemplo então se eu mostrar um algoritmo polinomial determinístico que ninguém conhece ainda para nenhum problema NP completo para nenhum se eu mostrar um algoritmo para um problema NP completo tipo assim escolha o problema eu escolhi aqui SAT agora mostra o algoritmo aí você ia mostrar um algoritmo que fosse polinomial determinístico se você for capaz de mostrar isso para um problema resultado eu resolvo todos os problemas da classe NP em tempo polinomial determinístico fazendo uma conversão em tempo polinomial determinístico e depois aplicando um algoritmo novo que eu acabei de mostrar que é polinomial determinístico aí eu resolvo o problema N1 da classe NP o problema N2 o problema do caminho Hamiltoniano o problema do clique o problema de stener tree árvore stener e outros mais que agora não lembro mais exemplos todos da classe NP da classe NP mesmo geral teriam solução polinomial determinística resultado se toda a classe NP tem solução polinomial determinística a classe NP seria igual a classe NP por isso que para provar que P é igual a NP é só mostrar um algoritmo que resolva um problema NP completo escolha qualquer um mas esse algoritmo tem que ser polinomial determinístico se você conseguir fazer um algoritmo polinomial determinístico que dá solução para fórmulas lógicas então eu vou que P é igual a NP revolucionou a teoria da computação colocou seu nome na história da teoria da computação e ganhou um milhão de dólares certo só que esse é o é o caminho que é mais improvável é difícil que exista um algoritmo que seja para um problema que seja da classe NP completa e roda em tempo polinomial determinístico eu não acredito e a maioria dos grandes pesquisadores parece que também não acredita é mais provável que P seja diferente da classe NP que é o diagramazinho que eu venho mostrando mais vezes certo o diagramazinho aqui esse primeiro assume que P é diferente de NP porque esse é a situação mais provável e é o que a gente percebe na prática até hoje porque ninguém até hoje achou um algoritmo aqui da classe NP completo que roda em tempo polinomial determinístico ninguém achou uma interseção entre essas duas classes então aparentemente são três classes distintas mesmo P NP completo e ANP como um todo como é que eu provaria que P para provar assim para dar aquele selo matemático de provou encerrou não existe mais dúvida só que a questão está fechada não está mais em aberto como é que eu provaria que P é diferente é só eu provar mas eu não sei como seria isso se soubesse eu ia atrás do meu milhão de dólares é só provar aqui um problema NP completo escolha o problema qualquer um SAT clique cobertor de verte ciclo Hamiltoniano escolha uma é só provar que um deles não tem e que é impossível criar mesmo não tem de jeito não é impossível logicamente impossível criar um algoritmo determinístico que roda em tempo polinomial se foi impossível para um problema da classe NP completa basta provar para um então é impossível para todos da classe NP completa e aí fechou a questão a classe NP completa tem que ser diferente da classe P e portanto a classe NP é maior do que a classe P elas seriam as três seriam distintas não seriam idênticas mas é claro que a classe NP contém P e NP contém é isso eu acho que tem outros caminhos para provar mas esses seriam dois caminhos que eu acho que dá para vocês alcançarem a ideia entender a ideia assim por alto como seria feita entender a complexidade da questão porque é uma questão que está em aberto todo ano vários matemáticos apresentam grandes e longas demonstrações com dezenas centenas de páginas tentando provar e eles dizem provei que P é diferente de NP aí outros matemáticos vão examinar vão corrigir e verificar isso leva meses às vezes aí começam a achar os problemas opa aqui tem uma coisa que não se encaixa bem sempre tem problema sempre isso está há décadas assim todo ano tem um monte de demonstração sempre tem problema sempre está errada em alguma coisa tem gente também que tenta provar que P é igual a NP de uma maneira fácil é só mostrar um algoritmo que resolve um problema NP completo e seja em tempo polinomial determinista não sempre surge às vezes quando alguém diz ah eu consigo resolver sei lá SAT clique em tempo polinomial determinista para que o algoritmo o algoritmo está errado também surge gente também surgem pessoas tentando provar essa possibilidade aqui todas erradas até hoje é uma questão bem complexa mas está aí o que eu tenho para essa aula é isso gente é isso gente é isso gente é isso gente olha só gente olha só